Pachou o pentelho Ai, se aconteceu alguma coisa aqui se eu apagasse o vídeo Não, esse ai vai ficar para a posteridade Ah não! O dia que nós encabamos o Deus da Bianca Então, vamos fazer tudo sério para ficar bravo e nem fazer piada nem soltar pun Depois você vai mostrar esse vídeo para o seu namorado Credo pai! Vamos fazer uma gravação Eu não sei nem quanto tempo de gravação mas tudo bem Agora a gente fazemos assim Pera ai pai Você quer comigo ali? Não, você quer ir no banheiro? Não, não Não é isso É A gente tinha aqui Pronto, agora a gente fazemos assim Não existe a gente, fazemos Não existe? Não existe Não, não sinto muito Meu pai nunca gravou Ele encabou os meus livros comigo Porque ele nunca encabou os meus livros com você Porque ele nunca encabou os meus livros com você E por que? Ele sempre foi assim gravar e assim superou ele Não tinha gravado Nenhum pai Tem um paciente como você Não só não Se você for velhinha vai lembrar tudo Meu pai tinha muita paciente comigo E era uma penteira Eu não sou uma penteira Eu não sou uma penteira É Agora a gente dobramos aqui Ai para de falar isso Tem que falar português direito Porque vai ficar gravado para a possibilidade Nós vamos dobrar aqui Pronto, ficou todo cheio A gente grava direitinho Agora esse aqui Ficou bonito a parte da frente? Não sei, não olhei Ai pai Esse aqui, pronto Ficou Se eu toque umas quinhentas bolhas Mas tudo bem Por que você acha que vou pretexturizar? Porque assim não dá para ver as bolhas É não mesmo E quando vai passar na mão some É Com o passar do tempo você nem vai ver isso aí Esperar uns 10 anos Você não vê nada, nada Também vai ter poeira Pronto Next Legal Ficou durinho a capinha? Isso Vai me dar mais um Aquele mais grosso Esse Você viu de matemática? Vou de matemática então primeiro Você tem que calcular assim Fica dois dedos aqui Dois dedos aqui A raiz quadrada de 4 Aqui Tchau Depois multiplica Dois Vai ali Dois Você vê um tapa que apareceu Nenhum Se esse aqui desce Vai pegar uma Vai lavar umas uvas para a gente Por favor Ela não Ela não lava fruta para o pai O pai Lava sempre fruta Para ela Vai lavar uma uva para mim Olha Ela não lava fruta para o pai Está se dando uma de tia Zé Está se dando uma de tia Zé Olha Olha Se fosse um pouquinho mais Mais fininho Olha Está aqui É É Os primeiros livros A gente calcula direitinho Para fazer certinho Nos últimos sacos Ficam na lua A gente faz de qualquer jeito Não Bia Então Peraí Ela está verde Está vendo? Chacoalha Está verde Chacoalha É verde Chacoalha Eu sei então Mas não está Então coloca lá Tem um bicho aqui daí Por isso que está fazendo barulho Eu sou muito forte Quantos pontos vale isso? Que pontos? Para ser pai Já manda a sua mãe fazer isso aqui É mãe que faz essas coisas, não é pai? Não é É pai que faz isso Mãe fala assim ó A sua A minha não A minha não A minha não A minha não Você não está lavado Bianca Eu lavei? Eu lavei Eu lavei Não, não lava, lava direito Você passou a água Não, eu lavei Eu não gosto de aranha na minha uva Sério? É você não tá lavando eu tô procurando a aranha lava, solta os gomos solta os, sei lá o que não como não solta você comeu uma vez, tá boa? tá boa, eu tenho certeza tá doce? ou tá ácida? tá gostosa tô lavando uma por uma tá usando essa porra detergente? que? tá usando detergente? não, né pai? mas precisa lavar um detergente que pai? alimenta isso aqui parece um big brother você nem está gravando eu vejo que acabou a pilha faz tempo sério? é eu acho que acabou porque não está mais mais aberto é é não, está aberto tá, então está gravando então tem um big brother que folga, hein pai? pai e a folga dele eu sou folgado seu folgado muito folgado para o meu rosto, viu? olha agora as uvas você viu se está com o número par ou ímpar? ah pai faz favor, mano esse aqui eu acabei e eu não terminei ele, peraí como assim? ai hum tá bom? tá com cara de ácida? tá doce? tá bom? doce, doce, doce olha aqui hum boa, não? hum imagina o que você pode mostrar para os seus netos o seu pai ele é muito legal hum seu pai é muito bonito e humilde hum hum um da semana só vai demorar para vir nossa, enquanto é semana eu volto no dia 8 tá então não vai ficar muitos dias não, uma semana hum 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 sabe, se você perdeu uma fruta, não? uma uva, não? hum hum não sei Ah, é só um pedacinho. Tá, tá. Você vai ter que fazer cheiro depois. Tá. Já vou fazer nesse. Pega um... Um pano errado. Um pano. Um pano. Um pano. O que? Um pano melhor. Não, não. Agora aqui. Ai, tchau. O que aconteceu? Um pano melhor. Hum, escasso. Ai, pai! Você vai atrapalhando. Tá vendo? Tá vendo? Isso aqui é perfeito. Tá vendo? Tá igualzinho em cima e embaixo. Nossa. Ninguém viu. Vai grudar? É mesmo. Já grudou. É. É. Sorry. Eu pensei já. Vai grudar. É. Ó. Tô. Tô. Não. Tô. 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 Você pode usar isso? Se você quiser, você pode usar. Não, não é? Sério? 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 Então eu vou carregar isso daqui. Segura assim, por favor. Segura assim, por favor. Segura assim. Nossa, o que é isso, né, pai? O quê? Não reclama. O dia que você for fazer para sua filha, daí você pode reclamar. Repare essa coisa para sua filha. O quê? Você acha que vai ter saco de fazer isso? Eu acho. Acho. Calma aí. Eu vou fazer esse daqui. Segura. Eu quero tudo. Segura pra mim, segura. Segura pra mim, segura. Apóia na mesa, ó. Tá bom? Tá bom. Eu sou criança, deixa. Você também, vai. Tá ótimo. Tá ótimo, é. Consegui fazer pior aqui, ó. Tudo bem, vai. Bom serviço. Segura aqui pra mim. Então foi um ótimo serviço. Segura aqui, aqui, aqui. Então foi um ótimo serviço. Foi. Pô, a gente entendeu como é que faz, né? Agora você faz uns outros. Ah, não. Peraí, 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 peraí. Ah, bateu no pai. Tá gravado. Tá complexado. Prova. Olha, peraí, ó. Ih. Meca. Tem uma coisa nojenta aqui. Ah, uuuh. Também é bonito, né? E tem ciências? Não dá. Olha, a gente não podia ter feito assim também, não, esse aqui. Deixa aqui, eu acho que dá. Não dá, não. Dá sim. Não. 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 Peraí. Deixa esse aqui. Tem muito ainda. Brima, isso é bom duro. Dá. O que você tem que tá fazendo aqui sem ser incapaz? Não é, não é. Não é, não é. Não é, não é, não é. Então, não. Peraí. Peraí. Peraí tinha que ver aquela birosca, senão... Você nem está gravando, hein! Deixa eu ver. Você vai mexer com ele. Tá, tá gravando. Vai ficar com 100 milhões de megabytes. 50 terabytes. 5 gigas.